Pós-identificação O que eu posso dizer? Ninguém vai nas novidas O que eu posso dizer? Ninguém vai nas novidas O que eu posso dizer? Eu vou me derr- Eu vou me derr- Não tem, não tem, não tem Vai pra te ver Fala swing! Eita, eita, eita Eita, 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 eita Eita, 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 eita Eita, eita, eita Eita, eita, eita Eita, 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 eita Eita, eita Eita, eita Eita, eita, eita Eita, eita, eita Eita, eita, eita Eita, eita Eita, eita Eita, eita, eita Eita, eita Eita, 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 eita Eita, eita, eita Eita, eita, eita Eita, eita Eita, eita Eita, 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 eita Eita, eita, eita Baracinhos estourados E aí bebê Léo Celar, maior pokebola do estado de Piauí Com craveiros júnior, vocal de mania Faredão minigame Eita família respeitada Olha só Chegando de corola Aro 20 só ligado Perfume 212 eu tô mandando No pedaço Pode ir se preparando que eu já vou E travisão Matos no faredão, vai, vai, vai E vovó Nelson Calabresa Vovó Vobedei Mais uma canção, viu, pai Vobedei 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 E vovó Vobedei Geraldo Júnior, deixa aí Chegando de corola Do meu amigo Júnior Da Léo Celar, rapaz E aí Jatos Renan e Paz Viagem Chegando de corola Aro 20 só ligado Perfume 212 eu tô mandando Tudo no pedaço Noite se preparando Vem, 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 vem E vovó Paredão do Galeão, bora E vovó, vovó Vobedei 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 Respeite Ola, Lucas Vobedei Vobedei Diago Rodaura Diago Rodaura Os dois Estão no Brasil Ela que é pau Pau Ela que é pau Pau E W Jovem 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 Varejão do povo, alô Fabrício Costa K.R.S.C. Motopeças, alô Kelson História e céu no shopping da cidade Daniel, Magui e céu no shopping da cidade Artes e construções, Eduardo Costa Elas querem o que pai? Elas querem o que? Jilson Son, ela que é pau Matheus Cipriano, doidinha de rugações Ciracó, Florento Cipriano, entrando chegando Ela passa, ela passa, eu imposto, ela enfia Ela que é pau, mas ela que é pau Eu vim da roça As novinhas não me querem só porque eu vim da roça E as novinhas não me querem só porque a minha é torta A gente não me querem só porque eu vim da roça E as novinhas não me querem só porque eu vim da roça E as novinhas não me querem só porque eu vim da roça O um doido de frente Nas novinhas não me querem só porque eu vim da roça Ela que é pau, pau, que graçou Pau, 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 vai Ela que é pau, fã Léo Céu e Agostão, Piauí Fulbara, subida ao centro É fã Ao meu CD, espelho de fundações Filme de escorce É pau, pau, pau Isso aqui já vai pro meu passado Que eu contei na voz O homem em si é uma moriçoca não Ele que tem a parecada armeida Do gente da zona norte Isso é um taterrinho Olha só Sou o homem moriçoca E agora que eu te encontrei Sou o homem moriçoca Agora que eu te encontrei Me apaixonei 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 Sou homem, moriçote, agora a gente encontrei Me apaixonei Me apaixonei Vou invadir seu pato em tábia Passos do paredão Agora um confesso Bisa, 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 b Olha lá, foi a Moriçoca fêmea, a Moriçoca macho, a Moriçoca fator Sou o homem Moriçoca, agora eu se encontrei Me apaixonei, me apaixonei Me apaixonei Vou me batir, seu corpo na cabeça Conta só Chora, para todos os sonhos, ele ézinho Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Ardão alto, Toninha, bote vivo a Rominello Varejão do povo Alô Fabrício Costa K.E.S.C. Mota o peça da loucão História e o céu no shopping da cidade Beleão Aqui em céu no shopping da cidade Beleão Isso aqui vai pro meu parceiro Júnior, caminhão, o papai chegou Cê dessa vez, ignorante, varejão, braca de neve Varedão, áudio, mania, 100% Som de Max Tô chegando de patrão No meu carro, rebaixado As mil dancidas, o Lucas Querem o meu som ligado Ajeitando os graves Preparando acordos Espedes e sarado derrubando Todo mundo Magui em céu no shopping da cidade Descantar Ah, Blink, filma, meia Descantar Para o meu chico, a pobreza Descantar, descantar, descantar Descantar, descantar O som não vai aguentar Descantar, descantar, descer Descantar Descantar, descantar, descantar Descantar, descantar Descantar, descantar Descantar, descantar, descantar Descantar, descantar Descantar, descantar, descantar Bota na viola, bota na viola Som com motivo oficial Bloco de loucos Tamo junto, viu gente? Olha só Tô chegando de patrão No meu carro, rebaixado As mil nasceram loucas Descantar, descantar, descantar Ajeitando os graves Preparando agudos Os médios estourando, derrubando Descantar Descantar, descantar Descantar, descantar Descantar, descantar Descantar, descantar, descantar Descantar, descantar Descantar, descantar Eu sou da manhã do estado Descantar, descantar Descantar, descantar Descantar, descantar Descantar, descantar, descantar Eu já te falei Descantar, descantar Geraldo Júnior, dono do cais Vai, 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 vai E descantar, descantar Aqui tem as tradições Com a dança do Rio Descantar, descantar, descantar Descantar, descantar, descantar E descantar, descantar Descantar, descantar Descantar, descantar Descantar, descantar Aqui em selva-shop da cidade Descantar, descantar Toma Swing História em selva-shop da cidade Ailão Divulgações Ailão Divulgações Ailão Divulgações Ailão Divulgações Descantar, descantar Descantar, descantar Descantar, descantar Descantar, descantar Essa não é diferente Nem a nova sensação Eu só estou com vontade de bater Bate com o bumbum Pode, Nelson? Você vai bater com o bumbum no chão? Bate com o bumbum no chão 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 Bate com o bumbum, Bate com o bumbum, Raul Rico, rei das liga É o que? Empena pra cá, empena o dia pra cá, empena Empena o dia pra cá, empena o dia Bate com o bumbum Bate com o bumbum, Bate com o bumbum, Raul Rico, rei das liga Empena o dia pra cá, empena o dia pra cá, empena o dia Bate com o bumbum, Raul Rico, rei das liga Que as novinhas são sensacionais É que as novinhas são aconais Essa música no cais, meu irmão, é uma confusão do carai Descendo gostosa Descendo gostosa Que as novinhas são aconais É que as novinhas são aconais Descendo gostosa Descendo gostosa Que as novinhas são aconais Descendo gostosa Descendo gostosa Que as novinhas são aconais Descendo gostosa Descendo gostosa Descendo gostosa Bate com o bumbum Geraldo Júnior Bate com o bumbum Bate com o bumbum Bumbum, Bumbum, Bumbum Bumbum, Bumbum, Bumbum É que viver o meu boço voce Economia Ai, 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 ai Múltiplos cores Cheio da madeira Sa da virgem a prosse Mo同 Gara Ela vai sedando com o vô Pesquisa com o vô Te BRAS Lucas Podercio de Moral Espegão Gravações Estarado Vai, vai, vai Obsedência Moral Em nome de história e santo Vai, vai E pum, pum, pum Pum, pum, pum Ai, 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 ai Maredinha pra cá, tira Já não vi emocional É o que? Ela vai sentando com o cumbum Desliza com o cumbum Ataca a luta moda Marca o seu paledão Pum, pum, pum Pum, pum E plantiga Pum, pum, pum Pum, pum, pum Pum, pum, pum Gente, imperador É o imperador Pum, pum, pum Só em pausa aí Ele, o Magui, céu Pum, pum, pum Tentaram invadindo o nosso gueto Sem dar qualquer satisfação Tô ligado na parada Já sei quem foi o vacilão Eu não quero nem saber Você tentou me derrubar E eu vou dar um troco pra você Você tentou me derrubar Tiago, dá um bom Vou dar um troco pra você Fica ligeiro Tudo no pagão Fica ligeiro Fica ligado Fica ligado Fica ligado Mexendo o cabelo Fica ligado Fica ligado Mexendo o cabelo Vai lá, vai lá, vai lá Deixa aí, deixa aí Tentaram invadir o nosso gueto Sem dar qualquer satisfação Já sei quem foi o vacilão Já sei quem foi o vacilão Eu não quero nem saber Você tentou me derrubar É Manoel, Mercadinho, bebê Você tentou me derrubar Voltar no troco Fica ligeiro Fica ligado Alô pra cá da ciola Tão tudo no gol Fica ligeiro Fica ligado São tantas emoções Eita papai Chega pra cima Cheia de madeiras Mais uma nossa, meninas Rafael Bruno Eu te falei Você não acreditou Agora peda, implora e vai ganhar Marconi Pop Lunch Em breve tem escravo Diago da Lopes Não estão no Brasil Olha que eu já cansei E ficar apenas do Brasil Não quero algo mais Eu não sou mais criança Tá que tá Tá que tá Tome, tome, tome Subiu ao céu Tome, tome, tome Certo, tome Dope, tome Onde é? M&T Acrílico Eu te falei Você não acreditou Múltiplas cores Agora a bela implora e vai ganhar Daquita, pesca o seu rei do bombom Tome Daquita, fome Tome, 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 tome Daquita Eu não te falei, você não acreditou Agora a bela implora e vai ganhar Caroro, confesso mais Daquita Daquita Paredinho de gêmeos, gêmeos e cabelos Filipe atos, mais ameusilas Daquita, do que do Eu tô fazendo, tome, 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 tome Aqui que filmes Tome, tome, tome Já pra cima Jardim, hoje é você aqui Sessão de esplanamento Vai no fitness A música do Top Vidas E três com o short do chão E a música Em breve, vale dar uma auto mania Sessão de mar O resto que ele não Eu disse em três com o short do chão Mas quando você bebe o arilão Fica louca Lucas Modelo também pra beber não Menina Vai, chá, chá Pega a Belvedere Reveio E na beira Cheia a madeira Babilagem E três com o short do chão Varejando o corpo Alonso, Fabrício Costa Aplique Filmes Três com o short do chão Lançam lá Para o rosto Vai, vai, vai Danilo quando bebe Ele fica louca Com arraso Daniel quando bebe E aí, Diego, o que é isso? Chega o moleque Pega a Belvedere E vê Vira, vira, vira Três com o short do chão Bora, paredinho, branca de neve Três com o short do chão Paredinho, pinigame Vai, vai, vai Eu disse três com o short do chão Meninas, fiquem bem juntinhas de costa Bem juntinhas Baladas uma na outra Quando o Ailã bebe Fica muito louca Cal e o rico rei das vendas Quando o caca bebe Lucas Fica se mordendo Lucas Vem Pega E vem Vira, vira, vira Três com o short Três com o short Tem tradições Eu disse três com o short do chão Do chão, do chão, do chão Três com o short do chão Já dá pra cima Bota cedo aqui no grau Equipe, vem quando eu posso Carinha, se secou Do chão, do chão, do chão História e solta o chão Do chão da cidade Aqui é o solta o chão da cidade Léo celular Zé da Salveignorante Zé da SW4 Olha só, bebê Eu e Cesaru Marcos do Baredão Ataca a Dom da Boda Tiago, download Olha só Conquistou o braço Eu disse que as novinhas As novinhas Vão malhar Vão malhar E pra brincar fortinha Pra brincar gordinha E sentar E sentar E sentar E as novinhas As novinhas Respeite, ô loucas Safado Vai ficar fortinha Vai ficar fortinha E sentar E sentar Eu disse que as novinhas As novinhas Vão malhar Vai, Tiago, branca de neve Vai ficar fortinha Vai ficar fortinha E sentar Vai, vai E sentar E sentar Oi, Felipe Cricinha Cal e o Rico E vai, vai Sentar, sentar O Aécio Paga Viola, viola, viola O Asley Você está malhando, Asley Você está com o bumbum Muito guloso Gangue Cia Tá me deixando forte Só tá malhando o bumbum Bota pra cá, bebê Vão ajeitar Eu disse as novinhas As novinhas Bora, Tiago Bora, Wesley Vai ficar fortinha Vai ficar fortinha E senta E senta Senta, senta, senta Com a swing E o saque é gaguecila do rão Senta, senta, senta Senta, senta Senta, senta Joga pra cima O Ailã tá sentando demais Ailã Daniel não aguenta nem sentar O bumbum danado Eu tô mal em mim, viu Aqui em céu Com o shopping da cidade Chegando de corola Raro, vinte, só ligado Perfume, two-on-two Eu tô mandando no pedaço Pode ir se preparando Que eu já vou E traficio E aguarda o rão Se conquistando no Brasil E vou, vou Nelson Calabresa Vou, vou, vou Meder Mas não venha fazer Mais uma força, viu Vai Vou, vou, vou Meder O que é isso Vai jogar Vai, vai, vai E vou, vou, vou Meder Chegando de corola Do meu amigo Júnior Da Léo, celular, rapaz E aí, Jatos Renan e Paz Viagem Chegando de corola Raro, vinte, só ligado Perfume, two-on-two É um bodeguito no pedaço Dois e se preparando E na vida eu parei não Vem, 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 vem E vou, vou Paredão do galinha, bora E vou, vou, vou Meder As calvinhas a ser de ver Vou, 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 meder Vou, vou, meder Daniel, gravações Daniel, divulgações São os gêmeos Vai, 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 vai 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 Respeite o ala, Lucas Que é isso Filha Isso é GAMC Iron Fitness Academia Fora Jorge Márcio Multifacores Johnny Modas Não Tchau 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 Obrigado.